Estas são imagens de satélite feitas às 10 horas da manhã de hoje. Um aglomerado de nuvens carregadas de umidade no litoral e na região norte do Piauí. Em 10 horas, choveu 50 milímetros. O mês de dezembro já ultrapassou a média histórica de chuvas para este período, que é de 133 milímetros. E a previsão para os próximos dias? A previsão é que esse sistema continue. Todos os institutos estão com previsão de pancadas de chuvas em pontos isolados, mas que ocorrem praticamente em todo o estado do Piauí, com predominância de maior quantidade aqui no norte do estado. Quando falam em pancadas de chuvas, a gente espera que sejam passageiras, mas essas chuvas estão demorando até a noite inteira, como é o caso da de ontem. Então já não se caracteriza bem uma pancada, em si umas chuvas de alta intensidade. Mais previsão de chuva, maior preocupação para as famílias que vivem em áreas de risco. Estamos na Vila Mocambinho. É só começar a chover para que as famílias entrem em desespero. Na enchente do ano passado, a região ficou submersa. Foi construída uma lagoa para receber a água acumulada, que já está cheia com as primeiras chuvas. Ainda não há uma bomba de sucção. Nem dormir a gente não consegue mais dormir. Todo mundo com a sombrinha no meio da rua andando, com medo de a água entrar nas casas. Qualquer hora pode entrar água. Então a gente tem que ficar já num ponto para arrumar nossas coisas para sair. Nós estamos com mais medo porque tem mais água neste buraco, né? O fluxo de água está maior. Diz que nas laterais do buraco era para ter colocado, ser revestido de cimento. E não foi revestido de cimento. Então está furando, está desbarreirando. Nossa preocupação maior é só o término da obra. É só isso que nós estamos querendo. Que eles tomem providência e imediato trazer umas bombas para colocar, para secar a água.